A primeira edição do Arena Paju Gamer foi um verdadeiro sucesso. Crianças, jovens e adultos se renderam aos jogos virtuais e participaram de disputas emocionantes. Como embaixadora do evento, eu acompanhei de pertinho toda a movimentação. Fiquei muito feliz e honrada. Agradeço o convite também ao PS Com, à TV Pajissara, todos envolvidos. E agora vamos conferir juntos como rolou o final de semana do Arena Paju Gamer. Roda aí. O fim de semana foi de muita diversão para os amantes de jogos virtuais aqui na capital. É que aconteceu a Arena Paju Gamer, no Maceió Shopping. O evento foi gratuito para todas as idades, com diversos jogos, desde os mais clássicos como fliperama e PS, até os de realidade virtual. A Arena Paju Gamer foi diversão gamer para todas as idades, mas como vocês podem ver, também tivemos, é claro, jogos virtuais, como esse que é Just Dance. E a galera aqui está dançando, realmente. Mas é claro que não parou por aí. Tivemos também Campeonato Alagoano de Futebol Digital, uma parceria do Pajissara Sistema de Comunicação com a Federação Alagoana de Futebol Digital e Virtual, onde tiveram dois torneios, o PES 21 e também FIFA 22. Foi incrível, gente. E como vocês podem ver, além disso, teve muitos públicos. É, todos os gostos para todas as idades. Dos jogos mais clássicos, como fliperama, PS, até os de realidade virtual. Porque aqui é a Arena Paju... A Ju Gamer! E a gente ama acompanhar. Sigam com mais imagem. O gerente comercial e marketing do PS Com, Antony Campos, destacou o sucesso do evento. Mais uma vez foi sucesso, né? Graças a Deus. A gente fica muito feliz em ver todo mundo se divertindo, né? Todas as famílias. Realmente foi um evento para a família alagoana, né? Vim aqui para o Maceió Shopping, curtir e se divertir com todas essas brincadeiras que a gente preparou com muito carinho para todo mundo. E ao lado da Arena Torcedor, onde também acontecem vários jogos de realidade virtual, como Beat Saber, Just Dance, tem um outro espaço voltado para a galera que ama os jogos e que tem aquela saudade, sabe? Tem como matar a saudade, sim. Eles mataram a saudade jogando aqui, ó, joguinhos do PS, Xbox e o fliperama, que eu tenho certeza que você deve já ter visto ou já deve ter jogado também. E para quem não conseguiu ir nesta edição, vai uma dica preciosa. A coordenadora de marketing do PS Com, Mariângela Valença, deu spoilers sobre futuros projetos. Vêm novos projetos, a gente tem um calendário imenso de projetos nesse segundo semestre. E mais é importante sempre a gente frisar e passar isso para o público, que nos nossos projetos a gente sempre preza por essa questão de Arena, que é justamente onde a gente atrai o público, onde a gente traz o público para próximo da gente. Então a gente tem, sim, ainda mais projetos pela frente e com participação aí dos nossos públicos, nossos telespectadores. O Arena Paju Game foi uma realização maravilhosa para todos os públicos aqui na Praça Central do Marcel Shopping. E a gente tem só a agradecer a você que veio aqui, que se divertiu e é de arrepiar, viu? Eu fico muito feliz e grata de ter sido convidada para ser embaixadora desse grande evento. Mais uma vez, obrigada PS Com, a gente ama vocês e agradecer a toda a equipe que deu tudo de si para fazer esse evento ser um sucesso como foi. Um beijo, Alagoas! Ai, que lindo! Foi ótimo, minha gente! Realmente, assim, a Arena Paju Gamer foi um evento de sucesso. E a gente deve a vocês, nossos telespectadores queridos, né? Todas as pessoas que foram até lá na nossa Arena, que foi localizada no centro, bem na Praça Central do Marcel Shopping. E também parabenizar todas as equipes que fizeram tudo, foi lindo, né? Desde o TI, desde o marketing comercial, até também aqui a programação, né? O nosso conteúdo maravilhoso que estava integrado. Foi um trabalho em equipe de todo o PS Com, para ajustar a sistema de comunicação. E parabenizar todos vocês sempre!